Olá pessoal, se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a página lucrativa e a minha dica é como e de quem você comprar essa página lucrativa para você começar a trabalhar na internet. O que eu tenho visto? O pessoal tem gente aí vendendo a página lucrativa e não dando o apoio necessário para aquela pessoa que comprou. Gente, em toda venda precisa ter o pós-venda. A pessoa que comprou precisa ter o apoio daquele vendedor. O vendedor precisa auxiliar, ajudar a pessoa como montar, ajudar a dar dicas de como vender e isso eu garanto para você que eu vou fazer se você comprar a página lucrativa comigo. E essa vai ser a primeira lição que eu vou dar para você sobre o marketing digital, sobre as vendas através da internet. Não adianta você vender e não dar o apoio para aquela pessoa que comprou de você. Ela vai comprar uma vez e nunca mais vai comprar nada de você, tá? Então essa é a lição número um. Se você está fazendo venda na internet, ajuda quem está comprando de você. Dá o auxílio que ele precisa do pós-venda, as dicas que ele precisa do pós-venda. Se você comprar a página lucrativa comigo, eu tenho um grupo aí no WhatsApp de amigos do marketing digital em que eu auxilio a pessoa que tenha comprado a página lucrativa ou qualquer outro produto junto comigo. E nesse grupo ela vai ter o apoio do grupo também, ela vai ver dicas do próprio grupo que pessoas muito bacanas, assim que eu também escolho a dedo se a pessoa não estiver correspondendo. Eu infelizmente tenho que tirar do grupo. E que auxiliam, a gente tem essa mente de auxiliar uns aos outros para a gente poder crescer aí no mundo digital, nas vendas na internet. Então não adianta você comprar de quem não vai te dar apoio. Investiga, conversa com a pessoa antes de você fazer a compra e veja aí, sinta se ela vai dar o apoio necessário. E aqueles que estão trabalhando com vendas, o que eu falo é o seguinte, presta atenção, você não adianta só você vender uma vez. Você precisa vender sempre e ter aquelas pessoas que se tornem amigas suas e tenham confiança em você. Então, se você quer comprar a página lucrativa e quiser comprar comigo, eu garanto para você que eu vou dar esse apoio. Eu vou deixar o link aí embaixo, é só você entrar e efetivar a compra. E se você gostou do meu canal, se inscreve, que eu vou estar ajudando você. Tá bom? Essa foi minha dica de hoje. Um beijão e até um próximo vídeo.